Esse é o DJJ2 no toque do Mandela Tá barulhando tudo Cavalo de pau no chevette, ela começou a se atutar Cavalo de pau no chevette, começou a reclamar Tem maconha pra fomar, lancinha pra vavorar Imaginou mamar no como se fosse na Jalear Tem mar, tem mar, tem mar, tem mar, tem mar, tem mar, tem mar Tem rica, tem rica de fome, tem mar, tem maconha pra fomar Imaginou mamar no como se fosse na Jalear Eu bolado na fernal, intimidade com as putas Enquanto uma bola o pegue, a outra que vem me chupar É com bala pumba 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 Cavalo de pau no chevette, ela começou a se atutar Cavalo de pau no chevette, começou a reclamar Tem maconha pra fomar, lancinha pra vavorar Imaginou mamar no como se fosse na Jalear Imaginou mamar no como se fosse na Jalear Música